e aí galera começando mais um vídeo alucinante daqui do tv ruan o meu nome é ruan e começando mais um vídeo alucinante aqui pra vocês exclusivo do filme do batman debate mando bem aflê que vai ser lançado e que tá para ser lançado no net netflix nessa versão desse filme do batman no bem aflê que tá rolando um trailer que vai ver se trailer vamos ver e comentar esse trailer e desse desse filme do do bem aflê que vai ser lançado vai ver o primeiro e o segundo treino juntos e vamos comentar depois na e antes de começarmos deixe seu like ative o sininho se inscrever se isso ajuda bastante aqui o canal não se esqueçam ajuda bastante aqui o canal vamos fazer bater a meta essa meta dos 2 milhões de likes e de inscritos dependemos muito dessa gentileza quanto mais like quanto mais a gente se inscreverem no canal né isso ajuda muito aqui o canal a crescer cada vez mais e a gente produzir cada vez mais vídeos para vocês a gente depende muito dessa ajuda de você de graça não custa nada é só se inscreverem e ativar o sininho e não se esqueça de ativar o sininho para o youtube recomendar os meus vídeos cada vez para mais pessoas comentem os vídeos como comentários úteis e comentários ajuda bastante aqui o canal e antes de começarmos que baixe a vinheta tv então vamos lá então sem rola cera vamos ver e comentar esse trailer do filme que vai ser lançado no netflix então vamos ver então sem rola cera vamos nessa então vamos lá então galera vamos ver e comentar esses dois trailers desse filme que está para ser lançado do bem a Netflix né o batman do do batman vs super-homem e do liga da justiça né que foi o batman do bem aflite então vamos ver esse filme aqui que vai ser lançado provavelmente vai ser lançado em 2025 né vamos ver e comentar esse trailer do bem do filme do bem a frente que vai ser lançado na netflix vamos ver os dois trailers e vamos nessa então o o o o o o o Contrações sobre o mundo é baseado por Gotham Tudo bem Cláudas Estou bem A sensação de poder Concentral, Mestre Dwayne Você não está esperando o meu tempo Você está louvendo Eu acho que você está louvendo Não, ele está morto, mas não sei o que ele é. 77-16 em control, suspeito em custo. Ele matou Jason, ele tem que estar morto. Não, não é o que ele está morto. Eu vou fazer isso, meu irmão, é o que ele é. Ele foi um monte de cúlpura. Ele foi um monte de cúlpura. Não foi para lá. É, galera, agora vamos... Ó, vamos ver o segundo trailer desse filme aqui do Ben Affleck, não sei se já foi lançado, né, esse filme aqui, que estava aparecendo em junho de 2021, né, porque aqui já passou, né, agora vamos ver aqui o segundo trailer. Agora vamos ver aqui agora o segundo trailer aqui, vamos ver aqui. Codename Deathstroke. I haven't been looking for you for a long time, and now I finally have the real you. Bruce Wayne. If he gets information of where we are, then I am. Now that I know everything about you, every weakness you have, it's mine to exploit. You think you know everything? Wilson. You're gonna regret this. You and me have more income than you think. You just haven't lost everything. But you will. You will. Caralho, velho, vai ser alucinante. Vamos voltar aqui pro... Pro primeiro trailer aqui. Vamos voltar aqui pro primeiro trailer, ó. Aqui tem o logotipo da ADC, né. Temos o logotipo aqui da ADC University. Aqui desse filme da ADC. Aqui temos a cidade de Gotham City. A gente tá vendo aqui. Ó, aqui temos o Batman da Batman. Polícia. Lutando com os capangas de algum supervilão. Ó, ele tirou o Coringa, ó. Provavelmente é o capanga do Coringa ali. Esse Coringa aqui é o daquele ator lá do que fez o Liga da Justiça lá, né. Aquele Coringa do Liga da Justiça, do Esquadrão Suicida. Também que ele apareceu, né. É do... Quem souber o nome desse ator aí, é o Reed Legends, Legends, alguma coisa. E souber o nome desse ator, deixei aí nos comentários. Né, esse Coringa aqui também é muito psicopata também, que foi muito louco. A interpretação desse ator com esse Coringa aí. Né, foi muito doido aqui, só. Aqui a gente vê o Exterminador, né. Que é outro vilão do Batman. Temos aqui o Exterminador. Ó, que provavelmente aqui tem alguém ali que morreu. Ó, que temos, olha só que esse Coringa desse ator aqui foi muito sinistro, ó. Então provavelmente aqui a gente vê que esse Coringa aí vai aparecer no filme do Ben Affle, né. Tem envolvimento com o filme do Ben Affle. Só pra ver aqui, ó. Aqui temos o Robin, velho. Esse Robin aqui, ele tá muito parecido com aquele Robin do... 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 Do jovens titãs da série, né. Aquele... O... O... O mais... O Robin mais velho, né. O que depois acabou virando o Asa Noturna. Né, então aqui a gente tá vendo o Robin aqui, ó. É o que o Robin, aquele... O que não apareceu no filme do... 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 Do Liga da Justiça, lá do... Do... Do filme do... Do... Do Batman, velho super-homem também, né. Que lá aparece uma... Uma imagem... Da... Da roupa do... Do Robin, né. Toda cheia de sangue destruído lá. É que provavelmente ele deve ter apanhado do Coringa, né. Do homem de gelo. Aqui, ó. Eu quero mostrar aqui. Aqui tem uma imagem, ó. Ó. Tem uma... Uma imagem que eu quero mostrar. Ó. Aqui a gente vê o Robin, ó. Olha só que alucinante esse Robin. E aqui... Tem... Tem... Eu não. Eu pensei que era, mas eu pensei que era, Alguma coisa do Homem de Gelo A Ace A Ace, não sei o que Provavelmente deve ser de alguma De alguma fábrica Alguma coisa onde o O Homem de Gelo Tem como O seu A sua A sua base ali, né? Aqui temos o O Alfred, né? O ator que interpretou o Alfred Dizendo o Superman e Batman vs Superman E no Liga da Justiça O Alfred Aqui temos o exterminador Que é aquela cena A cena pós-crédito Do Estou me engano, acho que é do Liga da Justiça Ou do Batman vs Superman Que o Esse exterminador Ele acaba indo lá na No No barco Do Do Lex Luthor ali, né? Do filho do Lex Luthor Então você vê aqui, ó Que aquela cena Da pós-crédito do Batman vs Superman O outro homem Né? Que o exterminador vai lá na No 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 iate Do 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 Filho do Lex Luthor Aqui a gente Encontra o Coringa Esse Coringa Desse ator aqui Foi muito louco Que deixei nos comentários O O O Nome Desse ator aqui Né? Esse ator aqui Interpretou muito bem Essa versão aqui Foi muito irado Do 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 Coringa Ó From Diretor Diretor From The Ben Afliss Diretor É o Ben Afliss Aqui Do Filme, né? Ó Aqui provavelmente Aqui Eu não sei Quem é Que tá deitado Aqui, ó Tem uma pessoa Que tá toda destruída Aqui, ó Aqui Não sei quem é Não dá pra ver direito Aqui Ó Aqui Temos o Comissário Gordon Né? Criador Esse ator aqui Ó É o Comissário Gordon Ó Essa história aqui É o Comissário Gordon E o Diretor Do Jornal Onde O O O Peter Parker Lá do Homem-Aranha Lá trabalha Também Né? Que o Ator Interpretou O Diretor Lá Do Do Claridiário Lá, né? Do Homem-Aranha Então Aqui O O Policial Ali Né? O Que é amigo Do Batman Ali O Policial Aqui O Comissário Gordon Né? Esse ator Que interpretou Comissário Gordon Olha só Aqui O Batman Olha só Que alucinante Olha só Que massa Esse traje Do Batman Aqui Que alucinante Né? Eles falam Falaram Muito Que Ah Pô Batman Do Ben Afinado Né? Esse Esse Traje Até Que é Legal Agora O Último Ali Do Flash Já Ficou Meio Estranho Ficou Bem Mal Na Real Né? Aquele Traje Mas Esse Aqui Tá Legal Vê Né? Tá Uma Coisa Bem Bem Um Assim Ó Aqui O assassino Ó Aqui Temos o Coringa Temos o Coringa Esse ator Aqui Também Que interpretou Muito Bem Olha só Que irada Ó Aqui A gente Dá pra Ver Que Isso Aqui É O O Robin Lá Né? Jason Acho Que é O Jason O Robin Que vira O Azar Noturno Né? E Tem Uma Outra Telegia Que Ele Acaba Acaba Vestindo O Traje Do Batman Também Né? Um Tempo Aí Ó Temos O Ben Aflê Como O Batman Aqui A Mansão Provavelmente A Mansão Deles Ó Aqui Deve Ser A Mansão Não Aqui O Azir O Ark Ó A 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 Coringa Lá No Asilo Ark Né? Coringa Do Ator Ele Tá No Asilo Ark Ó Ó E Aqui Temos O Vilão Ó Nesse Exterminador Provavelmente Deve Ser Exterminador Né? Só Tá Com Uma Máscara Diferente Aqui Provavelmente Deve Ser Exterminador E Aqui Temos Um Outro Soldado Aqui Né? De Fez Uma Série Lá Se Não Me Engano Mas Fez Ó Temos O Alfred Aqui Ó Temos Ali O Exterminador Ó Temos Exterminador Olha só Que Doidura Velho Ele Tá Com Tragem Nova Deixa Vê Que Ele Tá Com Tragem Diferente Exterminador Batman De Frão Ó É A Luta Entre Exterminador E O Batman Ali Ó Temos A cena Do Batman Lá Do Liga Da Justiça Ó Ele Tá Naquela Naquela Versão Daquele Futuro Que O Super Homem Acabou Destruindo Tudo Ó Vai Ter Que Lutar Com Isso Lá Do Tá Só Aqui Aqui Aquela Mansão Do Bruce Wayne Lá Dos Waynes Do Pai Do Bruce Wayne Que Aqui Tá Aparecendo Aquela Mansão Que A gente Tá Vendo Que Tá Tudo Destruído Provavelmente Deve Ter Alguma Conexão Com Filme Do 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 Christian Bain Lá Né Porque O Christian Bain Lá Ele Destruiu A Mansão A Mansão Toda Do 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 Ele Destruiu E Reconstruiu Depois No Final Né Aí Depois Mandou Reconstruir Toda A Mansão Dos Pais Deles Ali Né Dos Wayne Né Então A gente Vê Que Aqui Tem Um Easter Egg Aqui Que Essa Mansão Que Tá Destruída Aqui É Mansão Deles Né Da Da Família Deles Dos Wayne Diz Aqui Né E Provavelmente É Aquela Mansão Do Do Filme Do Batman Do Christian Bay Ó Que Loucura Ó Aqui Temos Exterminador Ó O Batman Do Coringa Né Do Daquele Ator Lá Do Ó Aqui Temos O Robin Deve 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 Ele Que Vai Fazer Olha Só Que O Exterminador Que Loucura Ó Temos Coringa Ali Que Tá Na Torre Eiffel Se Não Me Begando Aqui Ó Só Consegui Pegar Aqui No Frame Aqui Ó Temos O Coringa Que Desse Ator Aqui Provavelmente Parece Que Ele Tá Numa Torre Eiffel Aqui Ó Aqui Temos O Comissário Gordon Aqui Eu Não Sei Se Esse Cara Aqui Tá No Razio Ali Ó Ali Ó Ó Aqui Tem Combinador Tá Pra Ver Que Tá Com Uma Imatura Aqui Ó Tem Um Cara Aqui Um Cara Que Mostrar Aqui Tem Um Cara Que Tá Na Tá Sentado Deve Ser O Coringa Né Ó Só Só Que Massa O Batman Do Do Ben Afl The Batman O O Que É O Jui De 2000 Eu Acho Que Vai Ser No Ano Que Vem Porque Aqui Tá Dizendo 2019 Já Foi Lançado Não Vim Vou Dar Uma Pesquisada E Vamos Ver Ali O Coro O Ali Temos O Batman ó temos o batman do ben aflite temos o exterminador ali exterminador, só que ele é alucinante exterminador e o batman do bruce wane do ben aflite né o batman do ben aflite ó temos aqui o batman do ben aflite ó temos esse sinal aqui do céu aqui na cidade de gotham ó provavelmente alguma ameaça que deve estar vindo ali né ó ó ó o batman ó aqui ta mostrando a cidade provavelmente a cidade a cidade a cidade de gotham city aqui provavelmente ta mostrando a cidade de gotham city aqui ó que voce viu ó a cidade de gotham city ó ó ó aqui temos o alfred provavelmente detectando alguma coisa ó ó o prazo não só que de violência sky walked off the street e o antigo vermelho ó vermelho horses de delta né o governo o antigohovoêno das forças das forças deltas né alguma coisa HACKERS BREAK SOCIAL MÉDIAN GIGANTES GIGANTES DÁ DO BREAK SOCIAL DOS HACKERS CODENITE ATACA ELETRICA GREEN SPARKS ALARMES PROTESTO CONTRA NÃO SEI QUEM QUE TÁ FAZENDO PROBAVAMENTE ALGUNOS ANÚCIOS ALI NÉ AQUI PROBAVAMENTE DEVE SER A QUADRILHA DO CORINGA DOS VILÕES ALI AQUI TEMOS UM UM MONSTER EGG TAMBEM QUE EU FAZEI ATÉ COMENTEI NO OUTRO TRADER ALI AQUI TEMOS UMA PARADA DE ACE E ISSO É A PARADA DE DA DA DO FRIO NÉ DE NEVE NÉ ENTÃO PROBAVAMENTE DEVE TER ALGUM ESTERAG AQUI DE ALGUM DO VILÃO DO DO VILÃO DO HOMEM DE GELO LÁ NÉ O FREEZER NÉ O MR. FREEZE O HOMEM DE GELO AQUI PROBAVAMENTE DEVE TER ALGUM ESTERAG DO HOMEM DE GELO DO VILÃO DO BATMAN E PROBAVAMENTE AQUI DEVE TÁ NA 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 NO EDIFÍCIO LÁ DAS INDUSTRAS BRUCE WAYNE LÁ NÉ TÁ VENDO TODO A CIDADO DE GOTTOM CITY AQUI TÁ VENDO TODO A CIDADO DE GOTTOM CITY AQUI TÁ VENDO A CIDADO DE GOTTOM CITY AQUI TÁ VENDO A CIDADO DE GOTTOM CITY AQUI TEMOS O SINAL BATE SINAL NÉ DO SÍMBOLO DO BATMAN DO BANG UP OLHA SÓ QUE MASSA ESSE BATMAN AQUI OLHA AQUI ALUCINANTE OLHA AQUI ALUCINANTE OLHA AQUI TEMOS O O POLICIAL LÁ O COMISÁRIO GORDON TEMOS AQUI O COMISÁRIO GORDON AQUI OLHA AQUI OLHA AQUI TEMOS ALI PARECE UM UM ARMADURO DO HOMEM DE FERRO NÉ OLHA AQUI ESSE TRAJE AQUI DO ESTAMINADOR PARECE UM ARMADURO DO HOMEM DE FERRO OLHA OK OLHA SÓ OLHA ESSE Exterminador aqui oh Parece que ele tá com um Traje do Homem de Ferro aqui Ne? Tirado Tirado Muito Tirado Ó Temos aqui Ó Temos o Arken Romen Romen é a casa A Casa do Black For the Emotional Troubling For the Emotional Troubling But of 1974 But of 1974 Do Asilo Ark Oh There is an exterminator If he wants to liberate the bandits Do Asilo Ark Probably they will make a war E o Batman vai ter que Vai ter que deter ali O Exterminador Olha só que irado Aqui temos os dois frente a frente Vai ser uma batalha entre os dois Entre o Batman e o Exterminador O Batman O Batman Que Massa Galora Aí o The Batman Vamos voltar aqui pra tela grande É isso aí Então galera Espero que tenha gostado Desse vídeo Desse trailer Apossinante Do filme Do filme Do Batman Do The Batman Do Batman Do Batman E vai ser lançado Agora provavelmente Acho que vai ser no No que eu acho Que provavelmente no ano que vem Tá pra ser lançado no Da Netflix Esse filme do Ben Affleck, com participação da direção do Zack Snyder, então provavelmente esse filme vai ser lançado no ano que vem, provavelmente vai ter a continuação do filme do Liga da Justiça, uma continuação do filme, e espero que tenha gostado desse trailer do filme do Batman, The Batman, do Ben Affleck, que está para ser lançado aí, nesse ano acho né, provavelmente, e espero que tenha curtido aí, não se esqueça de deixar o seu like, de ativar o sininho, de se inscreverem, isso ajuda bastante aqui o canal, quanto mais like vocês deixarem, quanto mais gente se inscreverem aqui no canal, serem membro, isso ajuda bastante o canal, né, todos os vídeos que eu lançar, vai ser, vai ser mandado diretamente para as pessoas que são inscritos, né, e dependemos de vocês para se inscreverem aí, né, deixar o like de vocês, quanto mais like, quanto mais gente se inscrever, melhor para o canal, não se esqueçam de ativar o sininho para o YouTube, recomendar os meus vídeos cada vez para mais as pessoas, comentem os vídeos, isso ajuda bastante aqui o canal, espero que tenha gostado desse vídeo alucinante aí, né, e até o próximo vídeo, estamos juntos, e valeu!